E meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E hoje eu vim fazer a abertura de caixa, na verdade eu já abri. A caixa é essa, tá? A caixa da Marrogane, o meu primeiro pedido Marrogane. Então eu quero mostrar pra vocês o que que eu pedi, né? O que que veio na caixa. Porque na Marrogane, pelo que eu vi, o pedido mínimo, até onde eu vi, né? 400. Aí depende muito da forma de pagamento, se é boleto, depende do que eles vão lá analisar. Eu passei pra forma de boleto, de boleto, né? A prazo. E é isso. Se gosta desse tipo de vídeo, já curte. Comenta aqui embaixo, seja com o coraçãozinho, tá? Então vamos lá. Essa caixa aqui, gente, chegou pelo correio, tá? Paguei sim frete por ela, mas eu tô vendo uma outra forma aí, parece que tem de a gente não pagar o frete. Quem fez o meu cadastro foi uma pessoa da Bahia, talvez por isso eu tenha pago o frete. Porque se eu tivesse, isso já é uma dica pra você. Se você fizer o cadastro com alguém que é da tua cidade, parece que tu não paga o frete. É mais ou menos isso que eu entendi. Ou então tu tem a opção de buscar lá no pólo, vai pagar entre aspas, né? Dependendo da... Então isso aqui veio pelo correio. Vamos lá. Vem muito bem embalado. Ó, tem aqui. Vem bem embalado, aí vem com esses plásticos aqui, ó. Eu pedi esse kit do Glam. Não pedi muita coisa, foi mais assim, gente, porque eu entendo o seguinte. Como é uma marca que meus clientes não conhecem, que eu também ainda não conheço muito a fundo, né? Então eu prefiro inicialmente investir nas amostras, né? No kit inicial pra eu conhecer os produtos. Agora esse aqui é um que eu já conhecia, então eu investi porque é maravilhoso. Opa, olha o que saiu aqui, gente. Ó, esse kit aqui do Glam. Ó, como ele é lindo. Vou chegar mais perto. Ó. É muito lindo. Ele vem assim. E peguei também... Só aí, gente. Já foi. Ó, esse... Essa fragrância aqui que é o Estile. Plessures. Ó. Tá? E o que que eu peguei mais? Eu peguei a maleta de amostras. Eu acho que pra quem tem como investir, né? Porque tem gente que não tem assim como investir. Então eu investi na maleta de amostras pra... Ó como é que ela é. Ela é uma bolsinha assim, né? E vende muitas amostras. Vou abrir aqui pra vocês. Ela é no zíper. Ela é quase no estilo da antiga do Boticário. Ainda tenho ela. Mas também não tem mais. O da Boticário não é assim. Hoje em dia. Não sei como é que tá. Ó. Tá? Vem dessa forma aqui. E as coisas que você coloca o... O cheiro, né? A fitofativa. Então veio e gostei, ó. Pode usar ela de mão ou lateral. Então assim, pra quem vai à casa de alguém, Pra questão do pedido, né? Eles vieram, cada um, a bolsa dentro de uma caixa. Isso dentro, né? Da caixa principal. E os pecinhos dentro da outra caixa. Veio também a revista. Né? A nova revista. Esse aqui. Só não tem assim ciclo, campanha nem nada. Só que assim, de 13 de maio a 15 de julho que vale, né? Então vale bastante tempo. Vai tirar aqui a outra caixa. E esse aí também, de brinde, o que que eu ganhei nesse pedido, né? Essas sacolas aqui. É... Uma sacola Charclose 40. É, esse aqui é o que eu posso até, quando vender o kit, né? Já colocar o... Eu acho que cabe mais no outro. A sacolinha da Marrogany. Sacolinha plástica da Marrogany. Tem a plástica. Eu não... É, ó. Na verdade tem pra vender no site. Eu que realmente não comprei. Mas essas aqui, elas vieram de brinde. Tá? É, o que mais? Veio também os saquinhos, ó. Né? Pra colocar no presente. Ele é branco. Vem com as letrinhas douradas de... Aí tem o nome Marrogany. Aí veio também a mostrinhas. Ó. Do Make Me Fever. E Glam White Mist. Eu acho que é o novo, ó. Dois a mostrinhas. É. Veio também as fitas, ó. Pra... Acho que é de laço, né? Dos presentes. Aí tem o nome Marrogany. A preta. E a douradinha que veio. Aí tem o nome... Aqui assim, ó. Né? Me conta aí se você já conhece os produtos da Marrogany. Se você já é consultora. Porque tem muitas consultoras que me seguem aqui, né? Me conta aí. E quais perfumes vocês mais vendem. Pra eu já ir me ligando, assim. Porque eu ainda não tenho noção, tá? Eu vou pesquisar muita coisa ainda. Então, esse aqui veio também de brinde. É o Make Me Fever Off-White. É o Emoção Perfumada. Né? Esse aqui também foi o brinde. Então, gente. Essa foi a minha primeira caixa. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Super beijo e até o próximo.